Afinal, quem é Rogério Cruz? Olha, Rogério Cruz é um homem muito simples, porém muito determinado em tudo o que faz. Eu tenho um lema que carrego comigo há muitos anos. Eu saí de casa com 15 anos de idade, viajei, morei em vários estados daqui do Brasil, depois fui para a África com uma missão e eu tenho comigo o seguinte, missão dada, missão cumprida. No trabalho na África, Rogério Cruz participou do projeto de implantação de emissoras de rádio e televisão. Esteve em 38 dos 54 países, conheceu vários povos. E viu de perto a realidade do continente, nos 16 anos em que esteve por lá. Rogério Cruz tem 54 anos e há 37 é pastor, mas há mais de 20 anos está licenciado da função. É formado em gestão pública, casado há mais de três décadas e pai de dois filhos. Em 2010, se mudou para Goiânia e dois anos depois foi eleito pela primeira vez vereador da capital. Rogério Cruz foi secretário de gestão de pessoas da prefeitura de Goiânia. Rogério Cruz foi reeleito vereador em 2016 e foi vice-presidente da Câmara. A partir do dia 1º de janeiro do ano que vem, vai enfrentar o desafio de ser o vice-prefeito da capital. A vitória foi recebida com muita alegria. Não fizemos a festa porque nós estamos aguardando a segunda vitória, na verdade, que é a recuperação de Maguito. e que eu tenho a certeza, nós temos a certeza e a convicção de que muito em breve ele estará conosco.